O Carnaval da Cidade do Abudi Esse Carnaval é uma das atividades que nós realizamos no Núcleo de Apoio ao Idoso Que busca garantir os direitos instituídos no Estatuto do Idoso E entre esses direitos está o direito às comemorações culturais e sociais Que inclui a vida social, a dignidade e a inclusão social E então esse Carnaval garante esse direito instituído no direito do idoso É apenas mais uma das atividades que realizamos no Núcleo do Idoso E são muitas as atividades que realizamos com esse fim Com a finalidade de incluir os jovens de terceira idade na vida social, familiar E dar a ele a inclusão social merecida e exigida pelo Estatuto do Idoso Com a finalidade de incluir os jovens de terceira idade na vida social, familiar Com a finalidade de 등weg utilizamos com esse bons scores E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, nós estamos aqui na ABB, nesse primeiro dia de carnaval, sexta-feira oficialmente, e curtindo aqui o carnaval da terceira idade. E aqui ao meu lado a prefeita Gorelli vai me falar melhor aqui como é que está sendo esse carnaval, o que é que você está achando, prefeita, primeiro dia de carnaval, todo mundo animado. Vamos começar aqui por cima, aliás, pelos idosos. Os idosos estão dando aqui uma lição de ânimo, de desempenho e aqui dando um show para todos nós. Não é isso, prefeita? É, Wilson, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. É um prazer muito grande, uma satisfação imensa como prefeita e como filha de Apodi estar hoje nesta sexta-feira iniciando o nosso carnaval com os jovens da terceira idade. São os jovens que estão dando exemplo de garra, de saúde, de vida para a gente. E é um carnaval que eu estou muito feliz, vai ser um carnaval tranquilo, onde eu convido a todos hoje, a partir de hoje, participar desse carnaval na Praça da Folia, hoje e amanhã, até terça-feira, vai ser um carnaval tranquilo, com muita paz, com muita saúde, com muito amor e muita tranquilidade. Eu convido a todos virem participar desse momento tão feliz da nossa administração. e que o carnaval de Apodi é uma tradição que jamais a gente poderia deixar de fazer. É o momento que nós estamos passando dificuldade, todas as prefeituras, mas para os jovens, os jovens da terceira idade, para os filhos de Apodi, eu não poderia, como filha de Apodi prefeita, deixar com o Garden fazer esse carnaval tão bonito para a nossa cidade, um carnaval histórico. Bom, você acabou de ver aí, escutar as palavras da prefeita Gorete, também do secretário Laete, e viu a animação aí dos jovens da terceira idade. Wilson Oliveira, repórter cidadão, diretamente aqui da ABB, no Rio Grande do Norte. Apodi, hoje, 12 de fevereiro, às 5h da tarde, com a força da hipernet para TV Oeste.